Agora vamos conversar com o Raul Estanazio, que tem uma notícia de uma família de Marechal Cândido Rondon, que passou por momentos de pânico ontem à noite. Raul, que história é essa? O que aconteceu? E agora fica também o meu boa tarde pra você. Boa tarde pra você também, Bia. Pois é, foram momentos aí terríveis que essa família passou nas mãos de criminosos. Foi por volta das 9h30 da noite de ontem, domingo, quando policiais militares foram acionados a comparecerem na rua Maceió. Pois, segundo as informações, uma família havia sido vítima de roubo. Quando os policiais chegaram na residência, em conversa com os familiares, com o proprietário da casa, ele relatou que foi tudo muito rápido. Quando ele percebeu, dois criminosos pularam a cerca da residência e invadiram a casa pela janela. E anunciaram aí o roubo. Um estava armado com uma faca e outro com uma arma. Renderam os familiares, colocaram eles amarrados no banheiro. E a todo momento, o criminoso que estava com a faca fazia ameaça aos familiares, enquanto o outro criminoso, com uma arma, revirava toda a residência. E os familiares revelaram aí aos policiais que eles escutaram o criminoso que estava com a arma do outro lado da residência, conversando com os comparsas. E ele disse o seguinte, que os comparsas poderiam ir até a residência para buscar a caminhonete da vítima. Se passaram mais ou menos 20 minutos e outros dois criminosos chegaram na casa e passaram a mão na caminhonete na Ford Ranger da vítima e saíram do local. Os dois criminosos que chegaram primeiramente na casa permaneceram lá. As vítimas foram retiradas do banheiro e levadas até o quarto, amordaçadas, amarradas com cadarços e também meias. E na sequência, os dois criminosos tomaram rumo ignorado. Eles conseguiram levar também três televisores, dois aparelhos celulares, um relógio de ouro e também joias e uma certa quantia em dinheiro. Depois aí de alguns minutos, os familiares conseguiram se desamarrar e acionaram então os policiais militares. Rapidamente, os policiais de posse dessas informações iniciaram buscas na intenção de encontrar os criminosos. A polícia militar da cidade de Guaíra também foi acionada. E durante ronda, se depararam com a caminhonete com as mesmas características. Deram voz de abordagem, os caras que lá estavam pararam o veículo, eles foram abordados. E os policiais então descobriram que a caminhonete era o veículo produto de roubo da cidade de Marechal Cândido Rondon. No interior do carro estavam três homens, três suspeitos, inclusive um deles menor de idade. Todos eles encaminhados à delegacia para darem as devidas explicações e o veículo da família então recuperado. Tá certo, Raul. Muito obrigada pelas informações. A gente vem agora com essa rodada do setor policial. E infelizmente, mesmo no período de quarentena, muitas famílias ficam em casa, querendo ali ter a segurança da saúde, mas não a segurança pública de modo geral. Porque os criminosos entram, invadem, fazem uma verdadeira limpa. E ainda fazem, fizeram essa família passar por momentos de terror aí na cidade vizinha. Muito triste isso. A gente precisa da polícia também nas ruas cada vez mais.